Imagina você que é fã de um artista, né? Pode ser quem você quiser, quem estiver pensando aí na hora e de repente você encontra algo muito pessoal desse artista. A gente fica na dúvida, né? A gente fica se perguntando um monte de dúvidas sobre o que pode ter acontecido, né? Estamos chegando aqui na casa desse homem que encontrou algo que você vai ficar impressionado. Você vai ficar impressionado. Oi, seu Marco? Prazer, tudo bem? Tudo bem. Fiquei sabendo que você encontrou uma relíquia aí que pra quem é fã vale ouro. Pra quem é fã vale ouro, é verdade. Pode mostrar pra gente? Posso sim. Então vamos lá ver. Porque é o seguinte, fiquei sabendo que, assim, é até estranho ele explicar que ele tem isso. Como é que faz pra você explicar pras pessoas que você tem isso? Então, eu já expliquei pra muita gente, mas todo mundo não acredita realmente como que aconteceu. Mas é verdade, né? E não tem por que estar mentindo. E eu achei essa relíquia, né? Da família e uma caçamba de lixo. E aí ninguém entende a sua história? Não, ninguém entende, ninguém acredita. E nem mesmo a família acho que acreditou, porque eu mandei mensagem pra eles no Facebook. Ah, então você tentou em contato com a família? Tentou em contato com a família, falei com todos eles, mas nenhum deles nem respondeu a mensagem. Eu acho que eles acham que deve ser mentira, que deve ser alguma coisa... Como que eles sabem da existência desse produto, desse material? Eu acho que sabem, porque é uma coisa muito pessoal. Muita coisa junto? Tem muita coisa, muita foto. É foto? É foto. Vem cá, então vem cá. Você encontrou essas fotos de uma artista muito famosa. Onde? Em uma caçamba de lixo. Um lixão mesmo, assim? Uma caçamba de... Na verdade, era uma caçamba de construção, de entulho de construção. Mas tem tempo que isso aconteceu? Já tem uns dois anos. Nessa época, ela ainda era casada. Será que já tinha acabado o encanto? Não sei. Mas vamos ver o álbum. Vamos. É um álbum, então. Então, o Marco encontrou um álbum gigante do casamento de uma famosa. De quem? Da Vanessa Camargo. Mas o amor não deixa No cliente saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Ó, é um álbum de capa dura. Tá um pouco desgastado pelo tempo. Um casamento que aconteceu em 2007. Durou 17 anos. E o casal assumiu que não tava mais junto em maio de 2022. Ou seja, você está com esse álbum antes mesmo do final do casamento, do fim do casamento. Eu achei ele mais ou menos em 2020. O casal tava junto ainda? Tava junto ainda. Então, eu achei ele em 2020. Você tentou contato com alguém da família? Tentei. Com quem? Eu tentei com todos eles da família. Com Zezé de Camargo. Eu tentei com a Vanessa. Eu tentei com a Zilu. Tentei com o Luciano. Mas todos por Facebook. Facebook e Instagram. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. E assim, na verdade, eu acho que eles são muito blindados a esse tipo de fã. É uma história... É muito estranho, né? É uma história muito pé sem cabeça. Então, vamos lá. Vamos ver. Ligar, ah, eu tenho um álbum de foto sua. Você quer que eu devolvo? Vai achar que você deve ser fotógrafo e tá querendo. Parece golpe, né? Parece golpe. E a gente vê aqui ela bonita, com o cabelo chanelzinho. Zezé de Camargo aqui atrás. Nela, muito bonita. Isso. Olha o Igor, gente. Como o Igor cresceu, né? E como ele era pequenininho aqui. Zezé de Camargo aqui também. E aqui vai. Olha, mais Zezé de Camargo, mais Vanessa. E ela tava linda, né? Ela sempre foi bonita, né? Sempre foi linda, né? E olha só, pra quem não foi no casamento, olha o Marcos Boaz, novo, jovem. Uma bela foto. É, eu já não acho, prefiro a Vanessa, né? E a igreja tava perfeita, né? É, intocável. Realmente, é... Tem pecado nenhum, né? Inretocável mesmo. Todos os tipos de lembranças, de fotos, de decoração, iluminação. Foi tudo muito bem elaborado, bem pensado e bem fotografado. Aqui a gente vê mais foto do Igor com as crianças da família, né? Que hoje já são moças e rapazes. Aqui o Marcos todo feliz, nariz empinado, tinha casado muito bem. Um casamento que tinha tudo pra dar certo, né? Um casamento dos sonhos, né? Agora vamos para os convidados. Aqui a gente tem Zilu e Zezé, super felizes. Uma foto maravilhosa. Zilu tava muito bem, né? Outras pessoas do lado do Marcos, provavelmente pai e mãe. E aqui vocês vão ver os casais que não existem mais. Agora aqui são os padrinhos. Aqui estão os padrinhos. Alguém famoso no meio desses padrinhos aí? Ah, Preta Gil! Preta Gil foi madrinha de Vanessa e Marcos Boaz? É, eu não tinha reconhecido ela na foto. Aqui, tudo indica que sim. É, parece realmente que agora, olhando assim, detalhado, realmente parece que é a Preta Gil. Quem me viu, quem me vê vai ver que eu tô melhor. Eu não tenho culpa de nada. Eu não tenho culpa de estar bem. Eu não tenho culpa de nada. Eu não devo nada pra ninguém. E vamos para os babados. Ó, aqui a gente vê Adriane Galisteu, que nessa ocasião ela chegou um pouquinho atrasada porque ela tava fazendo uma peça teatral e na época ela namorava o Fábio Faria, que é o atual marido de Patrícia Bravanel. É babado. É babado. E aqui mais a gente vê o Júnior ao lado da Gisele Thier. Isso, eu não achei a Sandy, né? Pois é, será que a Sandy foi convidada? Eu não lembro da Sandy. A Sandy não foi convidada pra festa, não. A Bela mais feia aqui ao lado do Júnior. Também mais o humorista. Quem mais tá aqui? Ah, gente! Priscila Fantin e Duda Nagli. A Priscila é uma das maiores amigas da Vanessa, mas eu não lembro dela com o Duda. Também não lembro. Foi surpresa pra mim também. Aqui, Elaine Michele, César Filho. Já estavam firmes e fortes. Estão juntos até hoje. Um casal belíssimo da Record, né? Eu mandei o vídeo desse álbum pra Day, né? Pra Dayane Camargo, que é cantora, faz dupla com a Daylara. E ela ficou chocada. Ela disse, mentira! Tava no lixo? Nossa, eu tô chocada. Que tá no... Gente! Que improvável. Num álbum no... Gente, eu tô... Enfim. E eu falei pra ela, manda pra Vanessa pra ver o que é pra fazer com esse álbum. Nossa, que bafão. Uai, eu vou mandar. Eu vou mandar esse vídeo pra ela aqui. Ver o que ela quer fazer. Só porque eu te olhei, não quer dizer que eu quero amar você. Amor, amor, pensa que é assim, quer se eu chamar que eu vou. Se você quiser, é só pedir que eu dou. E eu não resisto ao seu poder de sedução. Amor, amor. E acabou. E agora, Marcos? Você quer charar do Marcos Boaz? O que fazer? Então, eu queria devolver o álbum pra família, né? Apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver, porque faz parte da história deles, né? Ou pro Zezé, ou pro Luciano, ou pra Vanessa, ou pro Marcos. O álbum não me pertence, né? Foi achado, eu acho que foi deixado, ou foi perdido, ou foi roubado. Mas, enfim, eu queria devolver o álbum pra família. Sei que o destino vai nos proteger Do tempo que tentou nos deixar Vai atrás Antes do beijo Um arrepio Faz o corpo entender Que agora já é tarde demais Mas, enfim, eu quero devolver o álbum pra família. Faz o corpo entender